língua portuguesa em 29 de março 2021 lição 6 gênero conto título do conto é os três ursos somos o segundo ano da escola júlio césar de azevedo vamos começar com uma leitura ela é um pouquinho demorada porque ela é um pouquinho grande mas vocês já estão com o material em irmão vão acompanhando escorregando o dedo certo os três ursos era uma vez uma família de ursos o papai urso a mamãe urso e o bebê urso eles moravam numa linda casinha no meio da floresta todos os dias a mamãe ursa preparava um mingau para o café da manhã enquanto o mingau esfriava eles saiam para colher amoras e quando voltava o mingau estava prontinho na temperatura certa para eles comerem do outro lado da floresta havia uma outra casa onde morava com seus pais uma menininha muito levada ela se chamava cachinhos dourado porque tinha o cabelo muito louro e todo cacheado um dia pela manhã ela resolveu fugir de casa seus pais sempre diziam a ela para que não entrasse na floresta porque era perigoso cachinhos dourado já havia andado bastante quando viu a casinha dos ursos achou muito bonitinha aproximou-se bateu a porta como ninguém respondeu ela resolveu entrar logo à sua frente na mesa da cozinha ela avistou as tigelinhas de mingau olhou em volta e pensou oba acho que alguém estava me esperando esperando esse mingau parece delicioso provou o mingau da tigela maior mas achou muito quente provou da tigela do meio e achou muito frio e então provou da tigelinha menor e achou ótimo por isso comeu todo o mingau que havia nela depois passou a sala onde encontrou três cadeiras uma grande e achou-a muito dura sentou-se na cadeira do meio e achou-a macia demais sentou-se na cadeirinha menor com tamanha falta de modos que a quebrou em pedaços depois a menina foi ao quarto dos ursos lá dentro havia três camas uma grande e uma pequena e outra menorzinha ainda deitou-se na cama grande e achou-a muito dura deitou-se na do meio e achou-a macia demais deitou-se na pequenininha e achou-a muito boa ali ficou quietinha e acabou pegando no sono enquanto ela dormia os ursos voltaram do passeio foram logo à cozinha para tomar o mingau e com surpresa notaram que alguém tinha estado ali papai urso perguntou com sua voz grossa quem mexeu no meu mingau mamãe ursa perguntou com sua voz meia quem provou o meu mingau o bebê urso chorando falou alguém comeu todo o meu mingau os três ursos foram para a sala papai urso olhou para sua cadeira e falou muito bravo alguém sentou na minha cadeira mamãe ursa reclamou alguém também sentou na minha cadeira o bebê urso que continuava chorando queixou-se alguém quebrou a minha cadeirinha foram para o quarto papai urso estava bastante zangado olhou para sua cama e gritou quem esteve deitado na minha cama mamãe ursa olhou para sua cama e disse alguém esteve deitado na minha cama bebê urso muito espantado parou de chorar e falou baixinho vejam alguém está deitado na minha caminha papai urso estufou o peito deu um berro e aproximou-se da cama caixinhos dourado acordou com aquele barulho sentou-se e falou assustadíssima quando viu os três ursos saltou da cama correu para o quarto pelo quarto pulou a janela e continuou correndo pela floresta tão depressa quanto suas pernas podiam e daí por diante nunca mais ela fugiu de casa não desobedeceu aos pais e aprendeu a nunca mais entrar numa casa sem ser convidada e aí entenderam toda a história não é a primeira vez você já conhece né essa historinha dos filmes dos desenhos então vamos dar uma estudada sobre os sons e as letras que a primeira questão do material de vocês questão número 1 caixinhos dourado viu três tigelas três cadeiras e três camas vamos imitar caixinhos dourado falando vamos lá eu leio e vocês repetem tigela tigelinha tigelão cadeira cadeirinha cadeirão cama caminha camão que aconteceu com o som ao final de cada palavra você você sabia você sabia que esse som se chama som nasal vermelho aqui ó inga tigelinha cadeirinha caminha isso é um objeto no diminutivo a tigela normal e a tigela pequena e a tigela grande. Então, esses aqui são os graus do substantivo. Tamanho normal, tamanho pequeno, tamanho grande. Tamanho pequeno a gente chama de diminutivo, porque diminui, e tamanho grande aumentativo, porque aumenta. Então, a tigela, tigelinha, tigelão, cadeirinha, cadeirão, cama, caminha, camão. Essas palavras que estão vermelhinhas, inha e an, são o som nasal. O que é som nasal? É o som que sai pelo nariz. Se você estiver falando tigelinha, fechar o nariz, tampar o nariz, você vai ver que o som barra no meio do caminho, porque inha sai pelo nariz. Agora, vamos ouvir as palavras e observar o que elas têm em comum. Essa é a segunda questão. Mão, limão, melão, mão, mãe, lã, anã, leão. O que é que elas têm em comum? Um, um. Isso. Muito bem. É o an. O an. Como é que o an aqui está representado nessas palavras? Pela letra a, com um, tio. Um. Todas elas têm o an. Agora, nessa segunda linha azul, sim, sem, som, in, amém, um, um, além. O que é que elas têm em comum? O som nasal, agora, dessa vez, seguido da letra M. Olha, in, quando você vê o i e o em, tem criança que inverte, chama mi. Na verdade, não é mi, é in, porque o som do i vem primeiro. Também é som nasal. A terceira. Eu vou ler esse labando, essas palavras que apareceram no texto. E você vai demonstrar onde tem o som nasal, tá certo? Pode ser batendo uma palma, mas pode ser também circulando. Tem muita criança que não presta atenção, quando vai escrever, esquece o n e fica migal. Por isso, preste atenção no som im. Em, saiam, um, onde, sempre, o em, ninguém, o em, pensou, em, quando, um, quente, em, encontrou. Tem dois sons nasais, tem dois sons nasais, em, um, as vogais seguidas de N ou de M, tem sons nasais. Olha, onde está o um aqui, um, in, um, on, em, 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 um, em, em, um, sons nasais. São as vogais A, E, O, U, seguidas de M ou N. Agora, passa para 15, para a hora de ler. Fizemos a primeira, a segunda, a terceira, agora vamos para 15. Leia emendando, vai passando o dedinho aqui. Você já sabe que o A, quando recebe o Tio, ele tem som N. É isso? Correto, próximo bloco, a questão 21. Escreva o que falta. Para essa palavra ficar limão, o que está faltando? O AN. Como é que faz o AN? O A e o Tio. Limão. Leão. Falta o A e o Tio. LAM. O A e o Tio. PAM. Faltando o AN. Todas elas faltam o AN. E como é que faz o som AN, A, Tio? Nessas palavras aqui. É assim que você escreve. A tarefa de vocês no caderno hoje é copiar essas três frases do texto. Caxine Dourado comeu o mingau. Ela comeu todo o mingau. O mingau estava bom. E vá observando onde você encontra a som nasal dessas palavras. Certo? Mande a foto só desse textinho aí do seu caderno. Redação. A casa dos três ursos. Vamos desenhar a casa dos ursos? Mas para isso a gente vai organizar. Na cozinha. O que era que tinha na cozinha? O mingau. Na sala. As cadeiras. E no quarto. As camas. Então você vai desenhar a casa usando essas informações. A cozinha, a sala e o quarto com os seus determinados móveis. O que era que tinha na cozinha? A mesa e o mingau. E na sala? As cadeiras. E no quarto, as camas. Quantas camas? Três. A pequena do papai. Aliás, a grande do papai urso. A média da mamãe ursa. E a pequena do bebê urso. Observe abaixo. Escorrega o dedo e leia. Eu já sei ler. Está no seu material e você vai dar um show. Essa não é o alemão. O alemão tem uma ilha. A ilha do alemão é longe. É lá longe. E aí, alemão? E a ilha? Tem alho na ilha? Na minha ilha tem alho, lima, limão, melão e milho. Na minha ilha tem uma mina e tem até um leão. Leão? Na ilha tem um leão alemão. Tem sim, manelão. Na ilha tem um ninho de leões. Tem um ninho de leões na minha ilha. Ha, ha, ha. Essa não é o alemão. Esse aqui é o texto que você vai ler, né? Com fluência. Do jeito que eu leio. Fazendo todas as entonações de perguntas, de vírgula e etc. E dá show. E o segundo texto, para a leitura de todos os dias, é esse. Mais leitura. Anália malha. Anália malha. Ela malha de maiô. O maiô da anália é de malha. O maiô da anália molha. Anália malha. Ela malha de manhã. Amanhã anália malha? Não. Amanhã anália não malha. Ela molhou o maiô de malha. Sem maiô, anália não malha. Ela só olha. Certo? É mais uma leiturinha para você treinar. Então, na ação, sons, som nasal dando show aí. E agora, você vai fazer a sua atividade que está ali esperando o seu material impresso. Até amanhã, se Deus quiser.